Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no programa Rio Educa Casa. Eu sou a professora Márcia Cordeiro e estou aqui na sala de aula do CIEP Compositor Donga. Estou sozinha, por isso não uso máscara. Você sabe por que as aulas estão assim tão diferentes? Isso mesmo, não podemos estar juntos ainda aqui na escola, mas você pode assistir a essa e as outras aulas acessando o Rio Educa em Casa. É muito importante que você acompanhe todas as atividades que a professora prepara para a sua turma. Então, vamos para mais uma aula? Faz tanto tempo que a gente não vem para a escola juntos, não é mesmo? Mas eu, andando pelas ruas, observei muitas coisas ao entorno da nossa escola. Você lembra do que você vê no caminho da sua casa até a escola? Carros, casas, construções, pessoas andando, rios, praças. E como esses lugares estão? Você tem observado que eles estão limpos ou estão muito sujos? Você vai assistir agora um vídeo que trata de um problema. Problema que nós encontramos aqui ao redor da nossa escola. Com certeza ao redor da sua também. Preste bastante atenção, pois esse vídeo não tem falas. É para prestar atenção nas cenas, ok? em 4 vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, infelizmente, no caminho da minha casa até aqui, eu vi muito lixo espalhado pelas ruas, vi lixeiras colocadas na calçada. Imaginem só, cheios de lixo em volta, as pessoas não colocam lixo na lixeira. E no rio, perto da minha casa, vários objetos jogados lá, móveis velhos, bicicletas, pneus, tinha até um sofá. Além desse tipo de lixo, jogar papel, plástico, vidro e metal no chão pode trazer problemas para o ambiente. Você sabe o que acontece quando chove e as ruas estão cheias de lixo entupindo os bueiros? É, e se os rios estão cheios de lixo? Sim, eles transbordam e causam enchente e destruição, espalhando o lixo por toda a cidade, invadindo as casas das pessoas. Hoje, eu trouxe aqui umas imagens para vocês de alguns lugares aqui da nossa cidade. Vejam isso. A água que chega em nossas casas, ela vem dos rios. E se os rios estiverem destruídos, cheios de lixo, como esses que nós vimos nas imagens, ficaremos sem água para beber, sem água para fazer comida, sem água para tomar banho e os animais do rio vão morrer. E isso também acontece quando o esgoto das águas é jogado direto nos rios, causando mau cheiro naquele lugar e transmitindo doenças para quem consome aquela água. Doenças de pele, problemas intestinais e muitos outros. Mas não é só a água e o solo que precisam ser preservados. As árvores das encostas dos morros estão sendo arrancadas. E com isso, acontece o deslizamento de terra, causando desabamento das casas. Agora, nós vamos assistir um outro vídeo, de um outro problema muito comum também aqui na nossa cidade. Mais uma vez, você deve prestar atenção no vídeo, porque ele não tem falas. Assiste aí. Assiste aí. Ah! Uh! Ah! 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 Que problema é esse que a Saminha menina enfrentou agora? É um problema muito comum na nossa cidade, é mesmo? É o trânsito. Além de congestionar as ruas, causar até acidente, causar engarrafamentos, o trânsito na nossa cidade é muito intenso e muitos carros nas ruas queimando combustível causam a poluição do ar. Então, nós podemos ter problemas de saúde, problemas respiratórios, alergias causada pela queima do combustível desses carros. O ar vai ficar poluído. Mas o que nós podemos fazer para diminuir todos esses problemas que a nossa cidade enfrenta? Enquanto você pensa, eu vou preparar uma atividade e já volto. Vai pensando! Eu trouxe aqui algumas plaquinhas com alguns desses problemas que a nossa cidade enfrenta. Todas as vezes que eu disser um problema que você consegue identificar no lugar onde você mora e perto da sua escola, você levanta a mão, ok? Lixo jogado nos rios. Quem já viu? E o lixo jogado nas praias, você também já viu? Lixo espalhado pelas ruas. Você viu? E você já sentiu cheiro ruim vindo dos rios? Muita fumaça saindo dos motores, dos carros, ônibus e caminhões. E árvores arrancadas das encostas e os morros. Quantos desses problemas vocês já viram onde você mora? Todos? Pois é! Precisamos agir. Precisamos fazer alguma coisa. Afinal de contas, esse é o nosso lugar. Esse é o lugar onde vivemos, onde moramos, onde trabalhamos e estudamos. Precisamos cuidar desse espaço. Precisamos cuidar da nossa rua, do nosso bairro e da nossa cidade. Eu posso fazer a minha parte e você pode fazer a sua. Como? Bom, o lixo, ele precisa ser produzido de qualquer maneira. O que a gente pode fazer é diminuir a quantidade de lixo produzido. Nós podemos economizar os recursos, economizar os produtos que usamos, reutilizar e reciclar. Eu trouxe aqui, por exemplo, alguns objetos que poderiam ter ido para o lixo. Mas eu reaproveitei para guardar objetos aqui na sala de aula. Esse pote é um pote daquele sorvete. Aquele que a gente toma no final de semana, de vez em quando, quando está muito calor. Então, peguei o pote e fiz uma etiqueta. Escrevi o que eu guardo dentro desse pote. Dessa maneira, os meus lápis ficam mais organizados. E a natureza agradece, porque é menos uma coisa que vai para o lixo. Além de ficar bonito e durável. Sabe aquele vidrinho de remédio que você ia jogar fora no lixo? Olha só o que eu fiz. Nele, eu guardo o material que eu uso para guardar os papéis, para prender os papéis. Eu guardo clips. E assim, eu reutilizei. O potinho não foi para o lixo. Eu poderia guardar outras coisas aqui também. Assim como naquele pote de sorvete. Eu posso guardar tesoura, papel picado, cola. Todo o material que a gente utiliza aqui na sala de aula. E trouxe mais um objeto que eu reaproveitei. Esse aqui, eu caprichei. Coloquei um desenho em volta. Tem tampa. Porque aqui dentro, eu guardo o papel higiênico usado pelos alunos. Para secar com as mãos. Está vendo só? Mantive o papel protegido. Numa latinha bem bonita. Essa lata ia para o lixo. Ia ficar lá poluindo. Desse jeito, ela não vai. Além de ficar bonita, né? Agora eu quero saber de você. Me conta aí. O que você faz na sua casa? Você reaproveita os objetos também? Quando você desenha, você arranca a folha fora e joga no lixo? Ou você usa o outro lado? Ah, eu aqui, junto vários papéis que sobram, grampeio e eles viram um bloquinho. Assim, os alunos podem escrever na hora que quiserem. Diminuir a quantidade de lixo, reduzir o consumo e reaproveitar os materiais fazem parte do consumo consciente. Mas se você precisar jogar alguma coisa fora, de verdade, porque não serve mais, use o lugar certo, a lixeira. Nada de jogar papelzinho, casca de banana no chão, como fez a menina do vídeo. Se você estiver na rua e não encontrar uma lixeira, guarde com você. Leve para casa. E na sua casa, você pode colocar na lixeira. E a mesma coisa você deve fazer quando vai à praia. Não esqueça, leve uma sacola, recolha o seu lixo e coloque na lixeira. Você sabe, todo esse lixo jogado nas ruas causa enchente. Com isso, doenças e destruição. Converse também com a sua família sobre o uso da bicicleta no lugar do automóvel em trajetos mais curtos, em lugares mais perto que vocês precisem ir. Além de ajudar a natureza, ajuda também a sacude de quem está pedalando. E agora, eu desafio você a pegar um papel e fazer um desenho, mostrando uma atitude que você e sua família podem tomar para cuidar do meio ambiente. Ah, e você também pode reaproveitar alguns potes para guardar os objetos, como esse que eu fiz aqui na escola. Tente-se, a sua casa é o lugar onde você vive, mas a sua escola e o seu bairro também são ambientes que você precisa preservar, porque são espaços que você frequenta. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você se cuide e que oriente também os seus familiares a cuidar desse espaço que é todo nosso. Chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que você possa passar essas dicas do que você aprendeu hoje aí na sua família. E lembre-se, reduzir o consumo e aproveitar e reciclar os objetos. Até a próxima. Tchau!